A Lepre Fina Cerâmicas Rústicas este ano está com uma maioria dos nossos produtos ecológicos. Isso vem coroar os nossos 15 anos de empresa. Nós somos situados no interior de São Paulo e temos aproximadamente 70 funcionários. O forte da nossa empresa, o que diferencia a nossa empresa, são o apelo ecológico e os produtos ecologicamente corretos que a gente procura fazer cada vez mais. Este ano, eu acredito que aquilo que a gente está mais sendo solicitado são as fachadas ventiladas. Já muito comum na Europa, agora a gente está trazendo para o Brasil esse tipo de fachada e está tendo uma aceitação incrível no mercado nacional, pelos arquitetos, pelos engenheiros, pelas construtoras. Além dessa fachada ventilada, os produtos também ecologicamente corretos, de pastilhas e de filetes e também uma série de 46 por 46 centímetros com insertos, está tendo uma aceitação muito grande. Legenda Adriana Zanotto